Um vídeo divulgado numa rede social mostra os primeiros passos da enfermeira que foi atropelada ao tentar impedir uma agressão. Que coisa linda, Mônica Novaes, chegando aqui. Que cena maravilhosa. Enche o nosso coração de esperança e alegria. Pois é, notícia boa, né? Notícia muito boa. Quase dois meses depois daquele crime horroroso, né? Que começou com uma agressão de um homem contra a mulher dentro de um carro. A Lidiane, que está aqui do nosso lado, foi quem tentou, né, Lidiane, evitar que aquilo acontecesse e acabou pagando um preço muito caro. Felizmente, você hoje está aqui se recuperando. É um passinho por dia, um passinho de cada vez. E a gente pode dizer que está sendo uma das maiores vitórias desde aquele dia 24 de novembro? Na verdade, a minha recuperação por trabalhar na área da saúde, eu já sabia que seria uma recuperação lenta, né? Porque eu tive politraumatismos. Porém, a cada passo que a gente consegue durante essa recuperação já é motivo de alegria. Nessa semana mesmo eu consegui fazer um tratamento de canal no dente que estava doendo há 50 dias, mas não conseguia antes por causa da fratura da mandíbula. E essa semana também a fisioterapeuta, né, nos indicou já que pudéssemos já começar a trabalhar com andador para fortalecer a musculatura, né? Apesar que o médico ainda não me liberou, né, a andar, mas em questão de fortalecimento da musculatura, será necessário a gente começar, né, pelo andador. E eu fiquei e estou muito feliz, porque pode ser a mínima coisa, mas para mim já é uma evolução. É uma grande vitória. E a gente vê que não é nada simples, né, Lidiane? Porque, olha, você teve fraturas no braço, a gente vê que há cicatriz. Então, para você se manter, né, se sustentar aí no andador, você precisa fazer força nos braços. Você teve fratura em fêmur, bacia, no pé, quer dizer, o seu corpo todo foi machucado, foi ferido, mas você tira de onde essas forças? Primeiro, eu tenho fé, né? Eu sou cristã e, acima de tudo, eu acredito que tudo é permissão de Deus. Então, todo esse processo eu mantive com muita fé, né, com muita esperança, e acreditando que, em meio à dor, geralmente nasce um propósito. E é nisso que eu foquei, né, todo o meu tratamento. Teve momentos que, realmente, de que vem a tristeza, né, que eu choro, porque, realmente, foi um momento, está sendo um momento muito difícil para mim, porque, assim, eu estou totalmente acamada, nós vamos completar dois meses do acidente. E, ainda assim, a expectativa dos médicos para me liberar, né, para fazer, né, minha rotina normal é ainda de mais três, quatro meses para frente. Então, eu tive acamada todo esse tempo, toda a ajuda para banhar, ajuda para se alimentar. Então, não foram dias fáceis, mas eu tive força, porque eu tenho dois filhos, eu tenho uma família, eu tenho amigos que me apoiam nessa causa. E isso, e a fé, que é em Cristo, né, me faz, a cada dia, querer lutar, né, e trabalhar para recuperar o mais breve possível. Falou algo muito importante, né, lembrando aí, para quem está acompanhando a história da Leidiane, ela tem uma menininha e um menininho, crianças de quatro e seis anos de idade, que estão sendo privadas de uma rotina saudável, normal, com a mãe, sair para brincar, para ter uma vida social e tudo. E não tem sido fácil, né, você não tem como cuidar deles como você gostaria, você está sendo cuidada. Com certeza. A equipe de apoio teve que aumentar, porque além de cuidar dos meus filhos, nós tivemos que contratar pessoas para cuidar também de mim, porque totalmente acamada e privou a questão de vida social, de muitas coisas. A minha rotina era sempre intensa, né, sou servidora pública no DF, aqui em Goiás, e me privou disso tudo, né. Mas isso, apesar de ser de momento, a gente fica triste pela situação, mas ainda através deles, por ter eles, que eu tiro a força de onde é necessário para seguir avante. Vou perguntar para a Maristela, coordenadora do jornal, para a Jaqueline, se dá tempo dela mostrar aqui, ó, esse esforço que ela está fazendo, essa conquista, dá um passinho aqui, então vamos lá, vai dar tempo. E você, a partir disso, também tem projetos, né, de ajudar outras pessoas. Exatamente. Geralmente, de um andor, nasce-se um propósito, e nasce-se um propósito que vem crescendo, né, ardendo dentro do meu coração, e nós estamos formando uma comunidade, uma comunidade em prol, né, da mulher que sofre de agressões físicas, né, e violentas, e essa comunidade é um grupo de pessoas, onde tem terapeutas, psicólogos, advogados, justamente para assessorar, né, essas mulheres que a gente sabe que todos os dias são vítimas, né. A Jaqueline quer fazer uma pergunta, enquanto isso, eu quero só saber, você precisa que eu segure a cadeira aqui, para você já ir, então vamos lá, pode falar, Jaqueline. Mônica, enquanto ela mostra o esforço dela, eu queria muito falar para ela o quanto que eu admiro que ela é uma guerreira, a nossa verdadeira mulher maravilha, olha isso para vocês verem, né, uma salvadora, uma guerreira, uma heroína, e é claro que isso aí é uma fase que depois ela vai ter muito orgulho disso, porque quem carrega ela nos braços é Deus, viu, Mônica? Fala isso para ela. É isso aí, é isso aí, viu, pessoal aqui na casa dela, está ligadinho na Record, estão ouvindo tudo que você está falando aí, e a gente reforça, né, dando os parabéns, Jaqueline manda aí os parabéns pela sua força, sua garra, e que seja um avanço mais abençoado a cada dia. Obrigada, e é por essa força que eu voltei, né, de todo esse caos, que para muitas pessoas foram caos, mas para mim tem um propósito, e me fortaleci através disso tudo para ajudar outras mulheres, outras pessoas que necessitarem também, assim como eu fui ajudada. Ótimo, então, muito obrigada. Voltei com você, Jaqueline. Obrigada, Mônica. Leidiane, sucesso, Deus abençoe sua vida, né, uma heroína, gente, uma heroína, uma verdadeira mulher maravilha.